Música Muito bom dia pessoal Eu estou aqui a fazer este vídeo Quero puxar uma boa parte para todos Muitas pessoas que Música 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 Se a pessoa não tiver o máximo cuidado Pode morrer Música Música Eu por desejo o meu coração mais uma vez Que é quase que é domingo Nós temos que usar o diálogo Tenham Tenham Assis que tem Na sua família Porque É muito domingo Quem estava em sua família Universitária Que comemoraram A Páscoa Que é um dia especial Que Deus nos oferece Para nós Que estávamos aqui Muita gente Pensa que Que Deus não existe Mas existe sim Porque Deus é que faz tudo Porque sem Deus Nós não somos nada Ele é que nos dá força Que nos dá Coragem Que nos dá energia Para tudo Agora Meus amigos Quem for Para seus destinos Tenham o máximo cuidado Para não ter acidentes Para não ter acidentes Como já falei Há quadro Se inscrevam no meu canal Do YouTube Eu vos mando o meu link Já falei em vários vídeos Que não podia mandar o meu link Mas o meu link Está ativado Já está ativado Outra vez o link Que antes não conseguia Meter o meu link No Facebook Mas agora dá E se vocês se inscrevam no meu canal Eu vos mando o meu link Através do Menser Do Whatsapp Ou do Instagram Eu vos mando o meu link E vocês se inscrevam No meu canal Do YouTube Eu quero deixar bem claro Muita gente Eu tenho aqui 61 ou 62 Se não me engano Vídeos Feitos E eu tenho vídeos Aqui na Suíça De várias coisas Não é Como já Algumas pessoas Já me perguntaram Através do Menser Que eu só tinha Vídeos de neve Mas é natural Porque aqui na Suíça No inverno tem neve Ainda há neve aqui na Suíça Neste momento E para quem gosta de neve E que é raro ver neve Gosta de ver não Agora Muita gente Não tem que ficar A criticar Porque Eu tenho vídeos Com neve Eu faço vídeos com neve Porque eu gosto E muita gente também gosta Agora eu tenho vários vídeos Para essas pessoas verem Que eu tenho São 61 ou 62 vídeos Neste 61 Tenho vários vídeos De vários sítios Aqui da Suíça E quem se inscrever no meu canal Vai ver esses vídeos todos E se um dia quiser conhecer a Suíça Pode conhecer sim Através desses locais Onde eu fiz vídeos E tenho aqui E tenho aqui vídeos Interessantes Vídeos bonitos Várias paisagens Tenho aqui De Steinerrein De Ken Schaffhausen Eu tenho vídeos aqui De Zurique De Krooslinga Romason E as pessoas Se inscrevam no meu canal E através Através de Do meu link Vão poder ver Vão poder ver os meus vídeos Todos que eu faço Todas as vezes Que eu fizer Vão poder ver Esses vídeos todos Porque meus amigos Eu sou sincero Eu As pessoas Que se inscreverem no meu canal Eu também me inscrevo Nos canais Deles Porque Eu sou correto Eu estou com o meu canal Do Youtube Porque Eu gosto De fazer vídeos Quando posso Quando tenho tempo Para fazer Porque eu trabalho De segunda a sexta E Quem E quem se inscrever no meu canal Eu também me inscrevo No Delos Agora Vocês Façam O favor Se inscrevam no meu canal Porque Não custa nada E vocês Se inscreverem no meu canal É É bom para mim E para vocês Quem tiver canal No Youtube Que eu me inscrevo no vosso E vocês se inscrevem no meu Agora Aqui está uma temperatura Aqui na Suíça São 12 graus E 5 São 10 horas E 40 minutos Pois é Minha gente Eu vou terminar Mais uma vez Mais uma vez Eu vos desejo Uma boa Páscoa Tudo de bom Para vocês Quem conduzir Tenha o máximo Cuidado Não beba muito Para que Não tenham Acidentes graves Que por muitas vezes Pode causar mortes Como se vê Em todos Em todos Em todos os lugares Então Mais uma vez Se inscrevam no meu canal Do Youtube Partilhem os meus vídeos Metam gosto E mais uma coisa Que eu vou dar uma opinião Para muita gente Que eu já mandei o link Do Através do Menser Essas pessoas É só carregarem no link Onde tem Subscrever Carregam Aí Vão Ficar inscritos Automaticamente Para poder Depois ver os meus vídeos Todos Olha Uma boa Sexta-feira Tenham Uma boa Páscoa Um grande abraço Meu Eu me chamo Daniel Costa Se inscrevam no meu canal Do Youtube Um abraço E boa Páscoa